de setembro 2019, 2019 o ano regido por Marte, por planeta Marte, né, aquele que vai ter muitos acontecimentos inesperados em nossas vidas, né, né, boas coisas, boas e ruins, mas geralmente são mais coisas boas, que tendem a mudar bruscamente aí, de uma forma positiva também a nossa vida, viu, vamos saber do amor, como é que será o amor pra vocês aí, virginianos, nessa primeira, segunda semana aí do meio de setembro, espero que gostem das previsões e deixe o seu like aí, viu, muito obrigado pela sua visita, vamos lá, primeira semana, segunda semana, saiu aqui a carta das nuvens e a carta aqui dos peixes, na primeira semana no amor, virginianos, a carta das nuvens sempre fala assim, confusão mental, você sentindo-se um pouco aéreo assim, né, então quer dizer o seguinte, né, você que está em relacionamento, né, o seu parceiro, parceira, nessa primeira semana, vai sentir assim, parece que você, como se você não tivesse mostrando muito interesse por ele, já que você está assim, com a cabeça um pouco aérea, né, se mostrando assim, um pouco interesse, mas é o seguinte, é como toda nuvem é passageira, né, esse é o momento passageiro e tudo breve voltará ao seu eixo, né, mas essa semana assim, você está sentindo um pouco aéreo, né, meio disperso e até sentindo a sua falta aí, a pessoa que tem relacionamento com você aí, de mais atenção, ok, mas tudo voltará ao seu eixo em breve, ok, segunda semana, saiu a carta dos peixes, a carta dos peixes sempre fala de abundância, né, e estamos aqui na área do amor, então, ó, segunda semana aqui de setembro, virginiano, vai ser uma semana de muito amor, de muito união e muitos sentimentos a dois vivido aí, né, compartilhados, ok, é um momento de muito amor, então, momento já de equilíbrio na vida de vocês aqui, para os solteiros, pode estar pintando alguém na vida de vocês aí, e que também vai trazer, e que vai dar muito amor para vocês aí, virginianos solteiros, vamos saber aqui, então, trabalho, como é que será para vocês aí, virginianos, vamos lá, muita energia positiva, muita sorte para vocês, muita proteção, primeira semana, segunda semana, segunda semana, saiu a carta dos ratos, e a carta aqui, a carta da cruz, nessa primeira semana, virginianos, aqui no trabalho, né, a carta dos ratos, a carta fala o seguinte, cuidado com pessoas próximas aí, no seu trabalho, virginiano, você que está trabalhando, tentando assim, roubar a sua energia, né, mas é só uma fase passageira, é uma carta de alerta para vocês, né, outra coisa, cuidado com assuntos pendentes, você pode deixar assuntos pendentes, né, com pendências aí no seu trabalho, também que pessoas possam usar contra você, viu, outra coisa que pede aqui, nessa primeira semana, virginiano, cuidado nos lugares que você anda aí, cuidado com furtos e roubo, também é uma carta de alerta, viu, então, muito alerta, prestando atenção aí, cuidar no lugar que você anda também, viu, segunda semana aqui, né, a carta da cruz, ela já faz assim, numa semana assim para você, na segunda semana, ela fala de sucesso, de vitória, conquistas à vista, então, é um momento aí, né, de vocês, virginiano, que tem um projeto há muito tempo aí, até autônomo, ou mesmo também trabalhando, viu, pode ter a ver premiações e possa estar entrando dinheiro na vida de vocês, tanto os autônomos, quanto também pessoas que estão trabalhando em empresas, ok, então, pode haver promoções, é uma semana de muitas conquistas, né, você colher frutos, né, do seu trabalho, do seu empenho, depois de muito tempo aí, também, projetos, posso estar entrando também dinheiro extra para vocês aí, virginiano, nessa segunda semana aí, ok, no mês de setembro, vamos saber então, como é que será a saúde, primeira, segunda semana aí de setembro, muita energia positiva para vocês, muita sorte, primeira semana, segunda semana, saiu a carta do coração e a carta do jardim, duas cartas excelentes para vocês aí, né, virginianos, né, a carta aqui nessa primeira semana, a carta aqui do coração, na área da saúde, é um momento assim que vocês estão assim, ela fala assim, a carta poderosa, né, a carta dos apaixonados, então, é um momento que você está muito assim, em relação à sua alma, seu corpo, bastante equilíbrio na sua alma, né, na sua mente e no seu corpo aí, então, muita saúde, muita alegria, é um momento de muita alegria também aí para vocês, né, um momento de muito amor de você, para com você mesmo, você se amando e aprendendo também a se cuidar mais, ok, segunda semana, como aqui fechando aqui duas cartas excelentes, na carta do jardim fala que você está num momento de estabilidade, de tranquilidade, muita paz interior, né, equilíbrio na sua alma, então, é um momento de muita alegria, então, a sua alma aí, relação à sua alma, seu espírito, né, é o seu corpo e sua mente, tá excelente, terceira, quarta semana, mês de setembro de 2019, muito obrigado pela sua visita e vamos saber aí como é que será, então, para você, o amor, nessa terceira, quarta semana de setembro, vamos lá, muita energia positiva, muita sorte para vocês aí, viu? Terceira semana, quarta semana, saiu a carta dos corações de novo para vocês, viu? E a carta da mulher, duas cartas excelentes aí também para você, no amor virginiano, na terceira semana, no amor, saiu a carta das cartas, carta dos apaixonados, carta que tem tudo a ver com o amor, que ela fala que é um momento de muita paixão, muito sentimento, a dor vivido aí, você divide em relacionamento, ok? Então, é um momento também de conquista para vocês, então, quando a gente está se amando, a gente está muito forte no amor, a gente também tende a ter resultados, que sabe, aquisição também de bens imóveis, é uma semana excelente para vocês, para os solteiros também, né, porque casando aqui, essas duas cartas, aqui na quarta semana, finalizando setembro aí, saiu a carta da mulher, ela favorece as mulheres, no signo é de virgem, é um momento que vocês, vocês solteiros aí, de virgem, está sendo muito sedutora, está sendo aquele espírito de liberdade, sentindo-se livre, também rodeado de pessoas queridas ao seu redor, quer dizer também que você está muito, assim, muito atraente, pode atrair mais de uma pessoa, né, e alguém também que vai trazer muita felicidade para vocês aí, nessa quarta semana, virginiano, no amor, viu? vamos saber aqui, trabalho e finanças, muita energia positiva, muita sorte para vocês, terceira, quarta semana, saiu a carta da cegonha, e a carta aqui, do buquê, terceira semana, virginiano, no trabalho, saiu a carta aqui da cegonha, ela fala sempre de novidades, né, em relação ao trabalho aí, novidades de sua vida, e promete sucesso, e alcance de algo muito bom a ser vivido, que acontecerá de uma forma inesperada em sua vida, viu? então, um momento inesperado, vai acontecer em sua vida, sabe? algo importante em relação ao seu trabalho, é um projeto que você vem anotando há muito tempo aí, ok? possa sair do papel, como também convite aí, para você fazer parceria, e para que assim também traga mais rendimento, tanto que essa carta aqui, a carta do buquê, ela fala também nesse sentido aqui, a carta do buquê na 4 semanas de setembro, ela fala de, você está no momento de tranquilidade, muita paz interior, você está vendo um momento de alegria no seu trabalho, né, em relação ao projeto teu, que você vai ver aí planos, e sonho seu realizado, então, grande tendência aí, de projetos realizados, como também entrando dinheiro na vida de vocês aí, né, tanto na terceira, como na quarta semana aí, de setembro, ok, virginianos? vamos saber aqui, como é que será então a saúde, muita energia positiva, muita proteção, e muita sorte aí para vocês, né? terceira, quarta semana, saiu a carta aqui da torre, e a carta aqui dos lírios, terceira semana, virginianos aqui de setembro, saiu a carta aqui na saúde, a carta da torre, ela sempre fala assim, representa reclusão, então você vai estar no período de ser mais pensativo, um pouco desanimado, um pouco assim, sem ânimo, muito, né, mas é um momento assim, para você se descobrir mais, então, é um momento também aqui, né, de você, com a meditação, você se descobrir mais, aprender os sinais que o seu corpo está te dando, é para você aprender também, a cuidar mais de você, ter uma melhor qualidade de vida, tanto que aqui, nessa quarta semana, aí você já volta o equilíbrio, porque a meditação aqui, para você é importante, e aqui você volta o equilíbrio, que é a carta dos lírios, já fala um período de questão de muita paz, aqui já na quarta semana de setembro, tranquilidade, tanto espiritual como mental, viu, é um momento assim, é um período que você está descobrindo o poder da sua essência, então, você está descobrindo a se cuidar mais, você voltou aqui, muito mais do seu ânimo aqui, e revigorada de sua alma, sua mente, então, você buscando também alternativa, para você se cuidar mais, sem dieta, exercício, ok, então, muita saúde para vocês, então, Virginiano, muito obrigado pela sua visita, é novo no canal, se inscreva, deixa o like, compartilhe nosso vídeo, ativa o sininho aí, por favor, o YouTube, assim vai se notificar de você, sempre que tiver assuntos relacionados ao seu filho, muito obrigado, quiser visitar vídeos aí também, no final da tela, ativa o sininho,